Oi gente, tudo bem? E hoje é um vídeo queridinho, queridinho por mim e por vocês, que é o vídeo de acabados. Estou aqui com a minha sacola de sempre, que está caindo aos pedaços, né? Daqui a pouco eu vou ter que trocar de sacolinha. E hoje vamos comentar sobre os últimos produtinhos que acabaram por aqui. Vou falar pra vocês o que que eu recompraria e o que que eu não recompraria. Ai gente, isso daqui é sempre um dilema, que eu nunca sei onde deixar essa sacola. Ai! Vamos lá, vamos começar. Começando por esse creme pra pentear, tô de cacho? É, tô de cacho, cacho dos sonhos da Salon Line. Acabou hoje, na lavagem de hoje. Gente, acabou todinho. Nossa, muito cheiroso. Esse daqui é meu creme para pentear favorito. Eu comprei um agora da Eusev pra testar, mas eu sempre volto pra esse. Ele é muito cheiroso. Deixa o meu cabelo soltinho e ao mesmo tempo modelado. O meu cabelo é ondulado, né? Ele não é cacheado pra ter aquela onda certinha. E eu, pra falar a verdade, nem me importo muito com isso, de ter o cabelo totalmente certinho no seu lugar. Eu gosto do meu cabelo meio assim, do jeito que ele é. E eu acho que esse creme é muito bom porque ele não pesa no cabelo. Além de ser muito cheiroso, ele não pesa o cabelo. E ele, ainda assim, deixa ele um pouco definido. Não faço técnicas de definição, eu faço básico. Já tem até um vídeo aqui no canal antigo, onde eu mostro o jeito que eu faço a definição do meu cabelo. Que é uma maneira muito simples. Eu só amasso mesmo. E do jeito que eu curto, esse creme fica ótimo. É o meu favorito. Com certeza eu volto a comprar. Eu só não comprei agora, né? Porque eu comprei um outro pra testar. Inclusive foi na Amazon. Pra quem me acompanha aqui sabe que eu faço parte dos associados da Amazon. Eu deixo tudo no box de informações, tá? Esse novo que eu comprei foi na Amazon. Mas esse daqui eu acredito que venda lá também. E, enfim, maravilhoso. Eu super recompraria. Continuando, Bepantris. Acabadinho também, cortado no meio. É um genérico do Bepantol, né? Eu gosto tanto do Bepantris quanto do Bepantol. Não vejo muita diferença. Ai, meu Deus. Não vejo muita diferença. Os dois são pegajosos igual. E eu gosto muito desse produto pra passar quando os meus lábios estão muito ressecados. Pra passar no pé. E passar também nas áreas ressecadas do corpo. Aquelas, né? Eu vou ser muito íntima agora. Qualquer coisa eu corto na edição. Enfim, eu estava com o bico do seio meio ressecado. E eu fui passando o Bepantris e super resolveu. Então, assim, pra qualquer área do corpo ressecada, área externa, né? Que você esteja vendo que está precisando de um pouco de acalanto de hidratação. Vale a pena usar o Bepantol. Ele é um super regenerador. Eu adoro. O Bepantol é mais caro, né? Que o Bepantrix. Então, a gente sempre acaba comprando o Bepantris. É Tris ou Trix? Tris. Bepantris. Esse daqui está cortadinho e a gente já comprou outro. Eu vou mostrar em um vídeo de comprinhas em breve pra vocês. Mas é um produto que aqui em casa a gente não fica sem. Tanto eu quanto a minha irmã. Eu adoro pra usar principalmente nos pés e quando eu tenho alguma urgência na minha pele para salvar. Eu tenho aqui também o Novex. Óleo de coco. Você poderosa para brilhar. É um creme, né? Onde é que está o nome aqui? Creme tratamento profissional ultra profundo condicionante. Gente, o cheiro já veio aqui no meu nariz. É muito bom. Está vazio, vazio. É o creme de hidratação, né? De tratamento da Novex. De óleo de coco. É muito cheiroso. É muito bom. É um produto recomprado. A gente já comprou algumas de vezes aqui em casa. Esse daqui é de 400 gramas. E dura bastante, tá? Eu não uso em toda lavagem. Porque como vocês sabem, eu sou preguiçosa com cabelo. Mas quando eu uso, eu gosto muito. Eu adoro. Ele me auxilia também na depilação. Eu já contei essa história pra vocês. Eu não gosto de passar a gilete com sabonete. Porque eu sinto que a pele não fica lisa o suficiente pra gilete deslizar. Então eu uso com creme. E esses potes, assim, maiores, saem mais em conta do que condicionador, né? Então ele auxilia tanto no meu cabelo quanto na minha depilação. Nunca me deu nada, tá? Então eu continuo usando. E é muito bom. Super voltarei a comprar. A gente comprou um agora da Scala. Que eu devo mostrar em breve pra vocês no vídeo de comprinhas. Mas esse daqui é um recomprado. Que eu recompraria de novo. É muito bom. É super baratinho. É muito cheiroso. Eu sou muito ligada a cheiro, né? Quem acompanha aqui o canal sabe disso. Então eu sempre vou falar o cheiro das coisas. Continuando. Agora nós temos esse shampoo Bomba de Nutrição da Seda. Que é maravilhoso. É uma das minhas linhas favoritas. A gente já recomprou. É um recomprado. E a gente voltou a recomprar. Eu amo esse shampoo. Amo o condicionador dessa linha também. É muito cheiroso. É cheiroso, mas não é um cheiro forte. É um cheiro suave. É um cheiro de chocolate gostoso, assim. Esse daqui é da Seda, né? Não sei se eu falei Bomba de Nutrição, Cacau e Manteiga de Carité. É muito bom. Limpa o cabelo bem. Não deixa ressecado. O condicionador também condiciona bem o cabelo. Deixa o cabelo bem molinho. Ele tá lá no box. Daqui a pouco deve acabar também. E é um recomprado. E a gente voltaria a recomprar mil vezes. Porque essa é uma das minhas linhas favoritas pra cabelo. Nós temos aqui agora a minha água micelar da Garnier Skin Active. E quem viu um dos últimos vídeos de comprinhas, viu que eu já recomprei. Essa daqui eu compro na Amazon. Meu link, né? No box de informações. E essa daqui é da Garnier Skin Active. Água micelar. Tudo em um. Limpa, demaquila, hidrata, suaviza, toque limpo, textura não oleosa. É a minha água micelar favorita. Quando eu tô maquiada, eu lavo o rosto com grins em óleo, o sabonete. E quando eu volto pro quarto, né? Do banho. A última coisa que eu faço antes de começar as hidratações. É usar uma água micelar pra garantir que tá tudo limpinho. Eu gosto também de limpar suorte. Quando eu tô gravando. Quando eu não tenho demaquilante líquido, eu uso a água micelar. E pra mim é maravilhoso. Eu acho que super compensa. Ela custa na casa de uns 30 reais. Mas vem 400ml e dura muito tempo. Comigo que uso todo dia, dura muito tempo. Imaginem pra uma pessoa que não usa sempre. Então, é a minha água micelar favorita. É um recomprado. E eu recompraria mais uma vez. Porque é a minha favorita. Já usei da Eusebio. Eu gosto muito. Da Hidramazio. Eu gosto muito. Mas essa da Garnier, assim, ganha o meu coração. Continuando. Nós temos aqui agora um hidratante da Neutrodina. Cortado também. Esse daqui é o Hydro Boost. Mas é o Hydro Boost Water Gel. Que tem FPS 25. Ele é diferente do que vem no potinho. Do potinho eu nunca experimentei. Eu só comprei direto esse daqui. Porque eu comprei na Black Friday. E ele tava saindo por 30 reais. Tava com preço muito bom. E ele é mais barato do que o de potinho. Eu gostei muito. Foi um dos meus hidratantes, assim, favoritos. Super acorzinho, leve. Eu não sentia que deixava a minha pele melequenta, oleosa. Era só não exagerar, né? Não exagerando na quantidade de produto aplicado. Então, tudo bem. Eu adorava. Achei super cheirosinho também. Um cheiro super suave. Porque como vai no rosto, né? Não atrapalhava em nada. Acabou total. É um produto que eu penso em recomprar. Eu não vou recomprar agora. Porque eu tô testando outros. Mas foi um produto que eu gostei muito. Com certeza, se eu visse numa promoção, eu compraria. Achei que deixava a minha pele levinha. Eu devo ter colocado em algum favoritos. Porque foi um produto que eu gostei muito. Eu super recompraria e recomendo sim. Ele, em quesito hidratação, foi muito, muito bom. Nós temos aqui agora outro shampoo. Shampoo da Monange. Hidrata com poder. Hidrata com poder? É. Com extrato de oliva. Combate os quatro sinais de ressecamento. E é um shampoo muito baratinho. Muito bom. Também é um recomprado. Eu comentei com vocês que quando a gente foi comprar, comprou logo dois, né? E eu já usei outro shampoo de outra linha da Monange. E eu super gostei também. Entre esses dois, eu ainda prefiro o da Seda, tá? Mas esse da Monange custa mais ou menos a metade do preço do da Seda. E eles vêm a mesma quantidade. Então eu acho que vale super a pena. Eu super voltarei a comprar. É um recomprado que eu recompraria de novo. É muito bom e muito barato. Custa menos de cinco reais. E assim, eu faço a festa. Acho que limpa super bem a raiz também. Ao mesmo tempo, não deixa o restante do cabelo ressecado. É muito bom. Acho que vale super a pena. Inclusive, tenho até que recomprar. Gente, continuando, tem... Eu já ia dizer que tem mais um shampoo. Mas não é não. É um condicionador. Condicionador de tratamento. Óleo de rícino mais depantenol da Nieli Gold. E esse daqui é aquele que eu comentei com vocês que é cheirosinho, mas não é tão cheiroso. E eu acho que é por conta do óleo de rícino. Porque óleo de rícino, originalmente, é um produto fedorento, né? Mas assim, é cheirosinho, só não é tão cheiroso. Eu acho os outros mais cheirosos. E é um bom produto. Eu gostei desse condicionador, mas não é o meu favorito. Eu ainda prefiro o da Seda. É bom, tá? E é super baratinho. O kit da Nieli Gold com o shampoo e condicionador sai por volta de uns 15 reais, 12. Sei lá, menos de 20. Então eu acho que vale super a pena por ser um produto barato. Mas não é o meu favorito. É um recomprado. A gente voltaria a comprar sempre que vai em mercado grande, assim, tipo o açaí, atacadão. Esses produtos sempre saem mais baratos, né? Então a gente sempre compra. Mas não é, assim, um produto que eu digo que é o meu favorito. Mas é muito bom. Continuando, temos aqui um Colgate Plax. Que é como se fosse um Listerine, né? Grandão. Esse daqui tem 500ml. É muito grande. É muito bom também. É como se fosse um primo baratinho do Listerine, né? Eu ainda gosto do gostinho mais do Listerine. Mas esse daqui é muito bom também. E eu sempre coloco ele na sacolinha de acabados pra comentar com vocês. E esses produtos eu deixo separados pra levar num programa de reciclagem do Boticário. O Bote Recicla. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida. Entrando no site do Boticário lá, eles esclarecem tudo. Você pode ir numa loja do Boticário. Não precisa comprar nada. E o produto que você vai levar não precisa ser do Boticário. Eles aceitam todas as marcas. É só você chegar e entregar a sua sacolinha da reciclagem. Comigo sempre deu certo. Mas qualquer coisa vocês podem entrar no site. A Natura tá agora também com uma troca de produtos. Você leva 5 embalagens. Pode trocar por um produto. É muito legal também. Também tem todas as informações no site da Natura. Eu já até separei meus produtinhos que eu vou trocar. Eu só ainda não saí de casa pra resolver isso. Mas quando eu sair, aí eu mostro pra vocês. Principalmente lá no Instagram. Então já vai lá me seguir. E ele só fica aqui mesmo representando. Porque sempre que eu vejo Listerine, eu lembro de avisar vocês do programa de reciclagem. Que eu deixo ele separado exatamente pra isso. E agora quase finalizando. Nós temos esse pincel aqui da Macrylan. Que vai pro lixo, gente. Não tem como ficar com ele. É daquele pincel que a gente praticamente não usa. Eu sei que ele tem uma funcionalidade. Mas o meu ele tá se desfazendo, ó. Ele tá saindo pedacinho. Então já é um produto que eu não uso muito. Esse pincelzinho não é um estilo que eu curto. E ele tá todo se desfazendo. E por último, nós temos três sabonetes. Dois da Albany e um da Palmolive. Muito cheirosinho. Muito cheirosinho. Muito cheirosinho. Eu ainda acho o cheiro da Palmolive um pouco mais forte do que esses da Albany. Se bem que esse daqui é bem cheiroso. Esse é o Albany Homem Mentol. Esse daqui é o Albany Hidratação Suavizante. Leite de coco. E esse daqui é o da Palmolive Naturals. Hidratação Intensiva. Foram os três que acabaram esses últimos tempos. E são sabonetes muito bons. São sabonetes de mercado. Custam entre um e dois reais. Eu não compro sabonete muito caro. Até porque é um produto que acaba rápido. Então, assim. Então aqui são os mesmos que aparecem em todos os acabados. E eles são recomprados. E a gente voltaria a recomprar quando a gente compra. Já compra aquele speck que vem dez. Pra durar bastante. Porque é um produto que acaba rápido, né. Eu não gasto muito com sabonete chique. Esses de mercado pra mim são ótimos. Super fazem espuma. São cheirosinhos. Então, pra mim tá ótimo. Gosto de ambos. E eu ainda acho que o da Palmolive hidrata um pouquinho mais. É um pouco mais macio. Mas os outros são muito bons também. E é isso. Eu acho que a gente sempre acaba com sabonete, né. A gente acaba sempre acabando com sabonete. Mostrei bastante coisa. Esse mês tinha bastante coisa de cabelo, né. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é rapidinho pra juntar acabados. Porque eu sempre procuro usar tudo meu até o final. Se você gosta de acabados, gostou desse vídeo. Já se inscreve aqui no canal. Já deixa seu like. E me segue lá no Instagram. Que inclusive essa make aqui eu fiz por lá. Já deve tá lá com certeza. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo. Tchau.